Se vocês tiverem com esse problema aqui, deixa eu ver se eu consigo gravar o barulho. Quando vocês estão andando, passando em rua de paralelipípeda, ele fica fazendo isso aqui. Você escuta dentro do carro. Vocês fazem o que? Vocês abrem a porta do carro, tirem esse parafuso, essa borracha de proteção aqui e vocês têm acesso ao parafuso que tem aqui dentro. É só vocês apertarem o parafuso e a borracha, vocês apertam o parafuso lá e a borracha vocês botam no lugar. Vou mostrar para vocês como que fazem. Eu não consegui prender a câmera, mas é só você apertar o parafuso, tá? E aí ele já... Já não faz tanto o barulho. Com o tempo, ele solta mesmo. Eu acho que a ideia melhor aqui é você tirar o parafuso, colocar aquela tinta, aquela vira tipo uma borracha que trava o parafuso e encaixar o parafuso de volta. Beleza? Essa é uma dica para vocês. Gostou, se inscreva no canal, dá aquele like e se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí. Beleza? Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança